Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Mônica Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Suyam Antunes e o seu livro O Passageiro. Suyam Antunes mora no Espírito Santo, é formada em administração, tem 33 anos, é casada e seu escritor favorito é Milan Kundera. Já o seu livro chamado Passageiro, em O Passageiro os leitores são convidados a decidirem logo no primeiro capítulo se seguem a leitura a partir da página seguinte e, portanto, embarcam com Edgar no trem das oito ou saltam para a página 109 e, consequentemente, embarcam no trem das nove. Essa escolha aparentemente irrelevante leva leitores e personagens a conhecerem diferentes caminhos e desfechos dessa trama repleta de reflexões acerca do impacto de cada pequena decisão sobre o rumo de nossas vidas. E, para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro O Passageiro, abre aspas. Não sabia para que lugar da própria existência sua decisão o havia levado, o que estava fazendo de si mesmo, em que espécie de homem transformava-se naquele trem. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon, pela editora Asos da Literatura ou pelas redes sociais da própria autora. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que a autora tem outro livro publicado chamado A Infinitude dos Encontros. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro. Conectro. Conectro. Teste. Conectro. Tchau, tchau.